Caí, estragou minha corrente Não, tá, é o vídeo Obrigado Legal, legal, para aí Vocês podem subir ali, avisar os dois que estão atrás dela O carro preto, o Up E subir agora pela Sport, vai atrás dele pra mim Alguém dos caras já chegou Obrigado, obrigado Tudo bem? Tudo bem? Olha Obrigado Obrigado Obrigado